Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3 com eles, quem fala com vocês é o Igor Galera, bom, esse daqui eu vou começar a fazer vlogs com mais frequência pra vocês Na verdade porque é uma alternativa pra que a gente se comunique de uma maneira mais eficaz, certo? O que acontece? Eu vejo, eu tenho percebido que o pessoal coloca, tem comentado bastante nos vídeos Galera tem falado comigo no Facebook, Twitter, não sei o que, eu tô vendo que isso tá crescendo de uma maneira aí bem rápida E o que acontece galera, é que eu na realidade não tenho tanto tempo assim pra ficar respondendo Eu até consigo ler grande parte das coisas, mas responder realmente é um troço meio tenso Então eu resolvi que eu vou tentar fazer uns vlogs aí pra gente ter um contato maior, né? Pra gente poder se falar de uma maneira mais eficaz, certo? Assim, sei lá, falar aqui o que vocês... Pra vocês poderem falar comigo aqui nesses comentários aqui desse vídeo Por exemplo, as coisas que eu vou pedir pra vocês falarem daqui a pouquinho, tá bom? Enfim, galera, hoje foi um dia bem legal, tá? É... na verdade ontem, porque, né? Eu sou meio babaca e como já passou de meia-noite Então ontem, dia 25, esse dia eu vou soltar agora no dia 26 São exatamente meia-noite de 17 O que acontece é o seguinte, é... ontem... ou seja, dia 25 É... aconteceu um troço... aconteceram algumas coisas legais, né? Primeira de todas foi o lance lá da... do... do... Eu não sei se foi tão legal pra quem fez o vídeo Eu não sei se foi tão legal pra Ubisoft esse não Mas eu acho que pra galera que joga videogame foi bem legal Que foi... é... eu tive noção ontem Que a galera realmente está... é... se conscientizando Quanto às políticas de goela abaixo Que tem sido... é... praticadas aqui no Brasil, né? Principalmente pelas grandes desenvolvedoras de jogos Nesse caso, Ubisoft, né? Que tem mania de enfiar goela abaixo as ideias dela E foda-se, né? Pois é A gente deu um troco e falou que não é bem assim Eu fui um dos caras que foi lá Porra, pra ler, pra ver o vídeo, caralho Dá o meu dislike lá Só um nos 20 mil dislikes, né? Que fizeram os caras tirarem o vídeo do ar, né? Tem uma galera que é um pouco mais ferrenha nesse ponto aí que eu Que tem, inclusive, mais alcance do que eu Que eu tô falando diretamente do meu amigo É... mas... galera Parabéns, tá? Por... 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 se fazerem ouvir Acho que isso é o mais importante E a gente tem que usar a internet pra isso mesmo Pra porra, pra... pra reclamar Pra ficar puto Pra... 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 pra falar o que pensa Tá? É claro Sempre respeitando a pessoa com quem você discorda Quer dizer, a pessoa da qual você discorda E a pessoa com quem você concorda Porque... respeito é uma das coisas mais importantes que tem aí nessa vida, né? Enfim, é... Teve também, cara, um evento do YouTube Que foi... aconteceu lá na Barra Que teve vários caras famosos lá Que eu nunca pensei que eu fosse encontrar Alguns caras que eu sou até fã, cara Como o Chicão, o Chico Rezende É... cara... porra Me amarro nesse cara Muito legal É... aquele que fez um tempo Uns vídeos pro Globo Esporte Devem saber do que eu tô falando Principalmente o pessoal aqui do Rio de Janeiro É... fez vídeo aí pro Globo Esporte Um tempo aí O Chico Rezende Tava lá Tavam os caras do La Fenix também Os irmãos Castro Os caras são foda demais É... Quem mais tinha, cara? Então... porra, meu mano O Cross, cara O Cross tava lá também, cara Tava o DJ também, obviamente E foi muito irado A gente... é... Por mais que a maioria das coisas Que eles falaram lá Não se encaixam exatamente Com a galera que é gamer Que é o meu caso É... mas foi bom ter um gamer Pra falar também Que nesse caso O Dave tava lá Ele participou do painel É... e pôde Falar como é a vida dos gamers Aqui no YouTube, né, cara? Que é bem diferente Quem faz outro tipo de conteúdo E... a gente pode dizer Que é um tanto quanto Mais complicada Porque pro... Pro gamer É... a frequência de vídeo É muito, muito superior, né? A gente tem que fazer um... Vídeos com muito mais frequência A gente tem problemas Na hora de... De arrumar parceiro É... sei lá Galera que... Que... anunciar com a gente É... a gente tem problema com isso A gente tem... tem... Alguns problemas Que só acontecem com o mundo gamer E acho muito... Eu achei muito legal A iniciativa de colocar o Dave lá Pra falar Pra representar Os gamers aqui do Brasil Tá? Porque não tem como negar Que o cara sabe É... é impressionante Quando você vê o cara falando Ele... tu vê que ele sabe Exatamente o que ele tá falando Ele... é uma máquina, né? Tem o dom da palavra mesmo Enfim, é... Foi legal também Porque teve uma hora lá Que a gente recebeu Umas paradinhas, ó Olha aqui, ó Óculos do YouTube, ó Olha como é que fica o transante De óculos isso Parece até o... Mystery Guitar Man Olha lá É, moleque Transantão Ganhei também um... Um adesivo aqui do YouTube, ó Fodão, certo? Não sei onde eu vou colar ainda Deve ser aqui no meu PC É... ganhei também Uma... Caralho Ganhei uma agendinha Não é bem uma agenda Na verdade é um caderninho aqui do YouTube Olha aí, ó Irado, né? Muito obrigado aí pra Fabi Uma das... Gerentes aí da parada aí do YouTube aí Me deu o caderninho, caralho E... Esse procuro aqui Que o Cross queria até tirar selfie Com essa porra aqui É só uma credencial do Google mesmo Pra gente poder entrar no evento lá Não teve nada demais Eu acabo, vou terminar de fazer o vídeo Com a porra dos óculos Que eu achei que ficou transante, certo? É bom que vocês também vejam O que eu tô vendo aqui na tela Lá, ó Eu tô me vendo, tá ligado? Na tela ali E... E... Porra É isso aí, galera Achei que foi um dia bem transante Bem maneiro mesmo Enfim Galera, é... Aproveitando aí o gancho aqui Que a gente tá fazendo nesse vlog Que eu queria pedir pra vocês Me ajudarem A construir, né? Conteúdo aqui pra vocês Vocês sabem que eu me amarro Em videogame É... Sabem que eu me destaco aí, né? Pelo menos na qualidade do gameplay É... No... Por jogos de luta, né? Principalmente lá na minha Seriezinha que eu faço Uma ficha três caralhos Que aqui, ó Esse nome é fora Que eu... Pego um jogo de fliperama antigo aí E meto bronca nele Com uma fichinha E vejo onde eu consigo chegar Estou ligado, né? Enfim, é... Tem o GTA V, cara Que eu não sei como eu passei Um ano da minha vida Sem poder jogar Sem... Nem sem poder Porque eu tinha a porra do jogo Isso que é mais impressionante Sem jogar o GTA V online, cara Isso aí É uma das coisas que eu me arrependo Pelo menos no último ano É uma das coisas que eu devia ter feito E não fiz É... Porra, tem Minecraft Que eu zoava pra caralho Galera que jogava virg E agora tô aí, né, mané? Jogando essa parada aí Que nem um virgão também Judo cor... Putz, cara Tudo cuspeira Fica mais maneiro, né? Enfim, cara É... Mas o... O foco aqui do meu canal mesmo É ficar gastando Esses filha da puta Desses pirata aí, né? Que é onde eu mais me divirto Que é jogando videogame Com esses caras E sacaneando, né? A vida deles aí Dando uma zoada Às vezes volta contra mim, né? Mas é... Mas tá valendo Faz parte É... Esses meninos são tudo foda mesmo Meus irmãos Enfim, é... Galera, dá uma... Porra, né? Eu também queria dizer pra vocês Que é o seguinte Eu não sei se vocês sabem Devem saber A maioria sabe aqui Que eu sou... Eu sou professor também Então eu tenho um outro trabalho Que que toma grande parte Do meu dia, né? É... Como eu falei pra vocês Eu tô gravando esse vídeo aqui De madrugada Nesse momento são meia-noite 23 E o que acontece É que eu tenho que gravar Os vídeos de madrugada Gravar e editar Fazer tudo de madrugada Por quê? Porque, por exemplo Segunda e quarta São os dias que eu fico Mais tempo na rua Eu saio pra trabalhar Às 10 da manhã É... E eu só chego em casa Às 11 da noite Então fica bem complexo Ah, sem contar que eu tenho Duas filhas, né? Eu tenho uma esposa Vou ter que botar todo mundo Pra dormir E dar atenção e tal Então a hora que eu consigo gravar É só... Por exemplo Hoje eu cheguei em casa Um pouco mais cedo Porque eu tive que ir lá Eu fui a esse evento Do YouTube aí Então eu pedi Umas substituições Lá no meu trabalho Pra poder Né? Tá aqui Não é pra poder Não tá aqui não, cara Pra poder ir ao evento Do YouTube Que foi foda Como eu já falei Enfim É... O que acontece O que pode Eu tô falando isso Porque pode vir a acontecer Um dia ou dois De eu soltar menos vídeos No dia Como foi o caso de ontem, né? É... É claro que Que não é o ideal Não é o que eu quero Mas ontem eu só pude Soltar dois vídeos É... Quando o meu ideal Que eu tento fazer todo dia É soltar quatro vídeos, né? Mas pode acontecer De ter um dia E eu não conseguir soltar nenhum Também, né? Infelizmente É... Eu... Ainda não... Ainda não posso ir de YouTube Né, cara? Não é tão fácil assim É... Tem que ser foda Tem que ser pica Pra viver disso aqui Não é meu caso, né? Porque eu pago aluguel Eu morro no Rio De caro pra caralho aqui Nessa cidade aqui Eu sou doido pra ir embora Essa merda aqui Enfim, inclusive Enfim, é... Bom, conto com a compreensão De vocês nesse ponto aí, né? E vamos lá, cara Deixa aqui na descrição Que coisa que a gente pode fazer É... O que vocês gostam De assistir de gameplay aí Se vocês estão afim De ver mais vlogs É... Se vocês gostam Desse tipo de interação, tá? Que tipo de vlog Vocês querem ver também Se é desenrolo Sobre qualquer coisa Como esse daqui Se é... Se vocês querem ver Alguma... Sei lá Alguma baquice aí Tem vagabundo que faz Série de perguntas Tem vagabundo que faz Fato sobre mim Tem vagabundo que faz De tudo nessa porra aí Então fala aí da ideia Que a gente pode fazer Aqui nesses vlogs Beleza? E eu tô sempre aberto Hum... Delíquia Mas eu tô sempre aberto aí Pra... Pra... Pra vocês falarem E eu vou tentar ler Principalmente os comentários Dos vlogs Que são um... Um... Um canal Um... Um meio de comunicação Tanto quanto mais eficaz Que eu posso vir aqui Esperar E saber que vocês Vão dizer alguma coisa aqui Falou? Bem... Então é isso galera Muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de dar o like Aqui no vídeo Adicionar os favoritos Compartilhar Mostra pros colegas Não custa porra nenhuma Quando você clica ali no like Aparece ali embaixo Twitter, Facebook Caralho Manda essa porra pra todo mundo Pra assistir aí Beleza? Que dá uma moral fortemente Aqui no canal É... Dá uma olhada aqui na descrição Também que tem várias coisas Interessantes Tem o canal do Dave Do Cross e do Bruno Tem as redes sociais Aqui do canal Onde eu realmente consigo Me comunicar com vocês De uma maneira mais rápida Talvez né? Eu costumo responder Ou retwittar Ou sei lá Vocês porra aí No Twitter lá Pra mim é mais rápido É... E tem Facebook também Se puderem seguir Tudo era bom né? E tem também lá A minha loja parceira Que tem vários jogos lá Se vocês tiverem afim O preço deles é bem legal Inclusive Falou? Então galera Muito obrigado por terem assistido Até a próxima Tchau, tchau